Essa vai ser épica! Eu tô animado pra ver como o André narra RPGs mais épicos. Eu achei esse comentário bastante interessante, porque isso puxa uma discussão que eu gosto bastante no RPG. Conforme você vai narrando, você vai ganhando uma assinatura como narrador, uma forma que funciona, que você narra, que você gosta de narrar, o que você gosta de dizer, enfim. Cada narrador você vai falando, hum, é o jeito de tal pessoa narrar. Porém, dependendo do estilo que você vai narrar, qual sistema você tá jogando, inclusive o grupo de jogo, porque você não tá escrevendo sozinho ali, você não tá criando sozinho, vai influenciar. E eu acho muito legal ver a assinatura de cada narrador em coisas completamente diferentes. Vocês já viram eu narrando um horror pessoal em Lobisomem Apocalipse, na One Shot Não Existe Amor em SP. Vocês já viram, na campanha Labirinto, eu narrando terror também, horror, não tão horror pessoal, e investigação. E eu também já narrei em streaming As Chaves da Torre, que é uma coisa muito mais narrativa compartilhada, uma outra pegada, um sistema completamente diferente. E tudo isso tinha, eu acho, a minha assinatura, mas mudava um pouco. Mas eu acho que vocês nunca viram eu narrando um RPG mais, entre aspas, tradicional, D&D, com grid, D20, estratégia, incentivar os combeiros. E é um estilo de jogo que me diverte bastante também. Ainda vai ter a minha assinatura, mas como é que é essa loucura do mais tradicional, vamos ficar um tempo no combate, fazendo a estratégia, aquele medo do TPK no dado. E hoje vai começar uma campanha de Star Wars Saga, que é um... parece um D&D 3,5, que inclusive estou com a minha camiseta de Star Wars pintada pela minha filha aqui. Então, se vocês quiserem ver eu nesse lado mais fantasioso, mais épico, heróico, não perde a estreia do Alvorecer da Resistência, o episódio 1, Gambito do Traidor, que eu vou narrar hoje à noite, às 8 da noite, na Twitch da Sociedade Capirremoto. Eu e um grupo incrível, Alice do Critei, Bruce do Too Many Goblins, Nádia do Experimento 237, o Dudes do Capirremoto, o Gamefire, que faz as trilhas tanto do Alvorecer da Resistência quanto fez as trilhas do Labirinto, a Gabi Vil, que foi quem me ensinou a narrar, enfim, um elenco incrível. A gente começa hoje, primeiro episódio, às 8 da noite, na Twitch da Sociedade Capirremoto. O Alvorecer da Resistência, a campanha de Star Wars Saga. Vamos ver se será que vocês vão gostar de eu indo para esse lado mais épico, mais fantasioso, mais, inclusive, combeiro.